Oiê gente, tudo bem? Neste vídeo eu vou dar algumas dicas sobre o vídeo do seu perfil e vou falar sobre as host families que eu conversei e por que eu escolhi a minha host family. Eu sei que uma das principais preocupações de quem vai ser au pair pela euro au pair é o fluxo de famílias. Por ela ser uma agência pequena, ela tem menos famílias, mas também ela tem bem menos meninas. Vou dar um exemplo da cultural care que tem 2.200 meninas online, sendo 200 e poucas só brasileiras. Já a euro au pair tem 200 e poucas meninas online, sendo apenas 20 e poucas brasileiras. Ou seja, é proporcional. Na minha opinião, uma das coisas que mais influenciam no fluxo de famílias no seu perfil é, Primeiro, a época do ano e segundo, o seu vídeo no seu perfil. Por que a época do ano que influencia? Aqui nos Estados Unidos as crianças têm aula o ano inteiro e as férias, férias mesmo delas, é em junho, começa em junho. Não sei se todos os estados, todos os lugares, todas as escolas começam na mesma data. Eu sei que o menininho que eu cuido começou no meio de junho e só foi voltar as aulas na última, num dos últimos dias de agosto. Ou seja, foram dois meses e meio de férias. Alguns lugares chegam a ser três meses, se eu não me engano. Eu acho que aqui foi um pouco menos porque teve muita neve, então eles tiveram que estender alguns dias. Mas, se eu não me engano, são três meses de férias. Então, essa é a época que as host families estão mais desesperadas para achar o malpé. Eu tive o meu match em abril para chegar aqui em junho, ou seja, pode ser que em fevereiro, março, já tenham famílias procurando. Aí, o segundo fator é o vídeo. Por quê? No seu perfil, quando a host family entrar lá, ou até a gente pode entrar, a gente vê que aparecem umas coisas escritas lá, e essas coisas são da carta que você escreveu. Então, eles pegam os principais pontos e eles reescrevem do jeito deles. Mas, é tudo que você colocou na carta, se você reparar. Aquele perfilzinho. E, já tem o link do vídeo. Então, o vídeo é a primeira coisa que as famílias vão ver. Então, capricha no vídeo. Vou dar algumas dicas rapidinhas. Como o vídeo agora, se eu não me engano, é só até dois minutos, então você tem que falar brevemente sobre você, sobre a sua família, sobre o lugar que você mora. e focar bastante nas suas experiências com crianças, fotos com crianças, vídeos divertidos, e nas coisas que você sabe fazer de diferente. Por exemplo, se você sabe pintar, se você sabe nadar, se você sabe dançar, se você sabe tocar algum instrumento, esse foi o meu caso. Eu coloquei num vídeo eu tocando piano e cantando. Se você sabe costurar, sei lá, qualquer coisa que você sabe fazer que vai ajudar você cozinhando também, você dirigindo. Então, qualquer coisa que você vai poder usar aqui, principalmente pra entreter as crianças, você coloca no vídeo. E faz um vídeo colorido, divertido, animado, feliz. E, com certeza, você vai conseguir chamar a atenção das host families e das crianças, porque provavelmente elas também vão estar assistindo pra escolher a sua futura ao pé. Uma outra dica que eu vou dar, que é a minha opinião, tá, gente? Desculpa se eu ofender alguém, mas se vocês forem fazer vídeo em lugar aberto, que eu já vi muita gente falando, ah, faz o vídeo em parte, porque fica mais legal, fica mais bonito. Só faz se você tiver a câmera que tem o plug do microfone pra você plugar o microfone e colocar o microfone perto de você, de preferência debaixo da roupa, pra não pegar vento. Eu vi bastante vídeos lá no perfil da Euralpair esses dias, que a pessoa filmou em lugar aberto e o barulho do vento, barulho de carro, barulho de gente, tudo tampando o que a AuPair tava falando. Então, provavelmente a host family não vai ter nem paciência de assistir, porque ela vai estar tentando escutar e vai estar aquele barulho chato na filmagem. Então, se você for filmar lá fora, só filma se você tiver câmera com um plug de microfone. Se não, filma dentro de casa mesmo. Outra coisa também, se você for colocar a música de fundo, coloca a música no fundo, gente. Não vai colocar a música lá na frentona, tampando sua voz também, muito alto, porque senão tira todo o foco da coisa que é ouvir você falando, ouvir as suas experiências. Então, presta atenção nisso. Deixe a qualidade do áudio boa pra host family poder escutar. Então é isso, gente. Caprichem no vídeo. Eu vou liberar o meu link do vídeo, que ficou muito... Sei lá, gente. Esses dias eu tava assistindo e eu morri de rir do meu vídeo. E até o meu menininho, que eu cuido, o meu kid, ele tava rindo no meu vídeo também. Mas a host family gostou, então eu vou liberar aí pra vocês darem risada também. Agora eu vou falar da host family, das host families que eu conversei. Eu fiquei online dia 31 de março, quando foi dia 7 de abril, entrou a primeira host family no meu perfil. E eles eram de Iowa, e eram duas menininhas, uma de 5 e uma de 8. Aí a mãe já mandou um e-mail falando tudo sobre eles, tal. E no final ela já mandou um arquivo da rotina. Na hora que eu olhei aquilo, gente, eu fiquei, não é possível. Será que todas as host families são assim? Eu tava desesperada, porque eu já tava com 26 anos e meio. Então o Alper é até 27 anos. Depois que eu vim pra cá, parece que faz 30 anos que eu tenho 26. Mas quando eu tava lá no Brasil, eu parecia que cada minuto era um mês que passava pra 27 anos. Aí no schedule deles, gente, não era só pra cuidar das crianças. Tinha que limpar a casa inteirinha. Inteirinha. Era gabinete da cozinha, era todos os banheiros, era aspirar todas as cortinas da casa, porque as meninas tinham alergia. E era limpar todos os carros da família. Não era só o que a Alper ia usar. Era todos. E eu tinha falado pra minha amiga, daí ela falou assim, ah, faz o Skype com eles só pra você ir treinando. Aí eu pensei, ah, então vou fazer o Skype só pra treinar. Aí a gente marcou um Skype, aí a gente fez, aí a gente conversou, eles até que eram super legais. E aí eles falaram, ah, você vai ter um quarto só pra você, no basement você vai ter um banheiro só pra você, você vai ter um carro pra você usar a hora que você quiser, blá, 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 blá. Isso realmente atista uma Alper, porque isso é o que toda Alper quer. Alper que é o quarto no basement, bem grandão, com banheiro só pra ela, um carro pra ela poder ir pra cima e pra baixo, blá, blá, blá. Só que aquela schedule da limpeza tava martelando na minha cabeça. Falei, não, gente, eu não vou vir pra cá pra limpar a casa, eu vim pra cá pra ser Alper. É uma coisa totalmente diferente. Isso não é incluso na schedule de Alper. Tanto é que no contrato tá escrito que a Alper tem que fazer o trabalho de cuidar das crianças, cuidar das coisas das crianças e limpezas leves relacionadas às crianças. Tipo, limpar o quarto da criança, arrumar e o seu próprio quarto, é claro, mas não a casa inteira, gente. Mesmo assim, eu conversei com eles, tal, mas depois que a gente desligou o Skype, eu já mandei um e-mail falando que não queria, que eu ia continuar procurando outras famílias. E eu lembro que eu coloquei alguma desculpinha lá, que eu não lembro qual que foi. Aí eles mandaram falando assim, ah, não ia dar certo mesmo porque você não sabe nadar. Então, ficou por aí mesmo, tal. Aí eu fiquei aguardando as outras famílias e eu já tava desesperada, né. Aí quando foi dia 17 de abril, logo de manhã, eu recebi uma mensagem no Facebook, só que foi naquela caixa de mensagens outros. Então eu pensei que era família fake, porque não aparecia a foto, só aparecia o nome. E aí eu fui escrever o nome no Facebook e apareceu uma pessoa totalmente nada a ver, que com certeza não tava procurando ao perto. Só que mesmo assim eu respondi a família, né. Aí a família queria fazer Skype comigo. Aí uma das coisas que ela escreveu, por isso que eu falo que o vídeo é importante, falou assim que a menininha tinha visto o meu vídeo e gostou do meu vídeo tocando piano. Que ela gostou muito da música que eu tava tocando. E aí a gente marcou o Skype pra 10 da noite. Isso foi de manhã que a gente conversou e marcou o Skype pra noite, 10 da noite. Quando foi no mesmo dia, mais ou menos umas 7 horas, uma família me mandou e-mail. A host mom que mandou, super educada, falando sobre onde que eles moravam, falando que era só um menininho de 8 anos e tal. Só que, aí ela falou, eu sou brasileira, meu marido é americano, só que o meu filho, ele entende português, mas não fala. Então a gente queria um malpé que falasse um pouquinho de português com ele pra ver se ele começa a falar português, porque eu quero que ele aprenda. Você se incomoda de falar um pouco de português ou você queria que seu intercâmbio fosse 100% em inglês? Na hora, assim, eu pensei, assim, não é que eu queria, mas eu esperava que fosse 100% em inglês. Só que eu pensei, se for uma família legal, por que não, né? Então eu peguei e marquei o Skype pro mesmo dia, 10 e meia. Olha a burrice da Rafaela. Marcar um Skype pra 10 e o outro pra 10 e meia. Com certeza não ia dar certo, né? Chegou 10 horas, a outra família entrou. Aí a gente conversou, a família super legal, aí ela já mostrou a casa inteirinha e mostrou as crianças e eram super fofas as crianças. Menininho muito lindo. Só que a menininha era bem arteirinha, bem agitada. Aí a gente continuou conversando e chegou 10 e meia e eles não desligavam. Aí eu tava com vergonha de falar Oi, eu tenho outra entrevista, né? Desculpa, mas... Aí eu peguei e mandei um e-mail pra outra família falando que aconteceu um imprevisto, eu não ia poder entrar. Aí eu fiquei morrendo de vergonha, morrendo de dó, porque eles estavam esperando, né, gente? Aí mesmo assim, eu continuei falando com a outra família e a conversa durou 3 horas. 3 horas. Eu segui uma dica da Michelle do Cabide Colorido, que ela falou que ela gravou todas as conversas dela com a família no Skype, ela gravou no celular dela. E eu fiz isso com todas as famílias. Então você imagina a gravação de 3 horas no meu celular. Aí, mas foram super legais essa família, eles eram de Connecticut. E aí a gente conversou bastante e marcou outro Skype já pro outro dia. Enquanto isso, a outra família eu marquei também pro outro dia, mas bem de noite, tipo, no outro dia no mesmo horário. E pra essa eu tinha marcado no outro dia de tarde. No outro dia, a gente conversou de novo, super legais. Só que assim, a menininha era bem agitada, então dentro de mim eu tava pensando, será que eu vou dar conta de cuidar dos dois? Porque o menininha era de dois anos, menininha de cinco, super agitada. Então eu pensei assim, eles que vão ser o meu trabalho durante um ano, então eu tenho que escolher direito. Então vamos ver, né? E eu não tava sentindo aquele feeling, sabe? Que todo mundo fala que sente quando acha host family. Eu não tava sentindo aquele feeling. Então eu tava meio que na dúvida. Aí quando foi de noite eu falei com a outra host family, que é de Maryland, perto de Washington DC. Então a gente conversou, eles foram super legais, aí eles tinham um caderninho, também que nem eu, eu tava com o meu caderninho, eles estavam com o caderninho deles, perguntando tudo e anotando. Aí eles escutaram o cachorro latindo, só que não era a minha, era do vizinho, que o meu vizinho tem três cachorros, três pitbulls. Aí o cachorro latiu, ela, ai, você tem cachorro? Falei, não, não é meu, não, é do vizinho. Aí ela, mas você gosta de cachorro? Eu falei, eu gosto, só que eu tenho alergia de alguns. Aí ela, ai, é verdade, porque a gente tem uma cachorrinha aqui e ela fica dentro de casa. Então eles ficaram super preocupados com isso, porque já pensou se eu venho e eu tenho alergia do cachorro? Como que eles vão fazer, né? E a cachorrinha fica dentro de casa. Aí eu falei assim, não, mas a minha alergia não é muito forte, é só se eu, assim, eu relar no cachorro e passar a mão no meu rosto, sim, aí começa a coçar e também depende do cachorro. Aí ela, ah, tá, mas vê isso daí direito com o seu médico antes e tal. E eles foram super legais. Aí no final do Skype eles chamaram um menininho pra me conhecer. Aí o menininho tão quietinho de oito anos, tão quietinho, tão comportadinho, tão tímido, eu falei, ah, que bonitinho, esse daí, com certeza eu vou dar conta de cuidar, né? Aí no final ele, não sei o que aconteceu, que a gente tava falando de McDonald's, não lembro o que. E aí ele perguntou se eu sabia cantar a música do Big Mac. Daí eu falei, eu sei, só que eu sei em português. Aí a gente começou a cantar e a minha host mom também começou a cantar, que ela sabe, né? Brasileira. Aí a gente cantou e o menininho se divertindo, ficou super feliz. E aí eles mostraram a cachorrinha e a cachorrinha tá aqui, dormindo, né, Cookie? Eu gostei tanto deles, gente, que eu falei, não, é essa família, eu já tive, aí eu fiquei com aquele feeling, sabe? É essa família. Mas a outra família também era legal, então eu fiquei muito na dúvida. Mas mesmo assim, eu fiz a decisão e mandei um e-mail pra outra família, falando que eu já ia com a outra, com a família brasileira. E aí eles ficaram super tristes, aí eles falaram, nossa, a gente tem um prazo pra achar uma au pair, a au pair tem que vir até não sei quando, porque se não conseguir, eu vou ter que sair do meu emprego e eu acabei de arranjar emprego. Eu falei, não, não desiste, procura mais um pouco. Tem várias meninas que estão querendo vir, então procura mais um pouco. Eles acharam depois uma menina da África do Sul e ela estava lá no treinamento comigo e a gente se conheceu e ela me adicionou no Facebook e ela está super feliz lá, então, ou seja, era uma família excelente também. Mas eu escolhi vir pra minha host family e eu também estou super feliz aqui. Então, ou seja, era pra essa host family ser a minha e a outra host family ser dela. e a minha unha acabou de quebrar. Eu continuei falando com a minha host family mesmo depois do match e a minha host mom até falou com a minha mãe e com o meu pai. E aí, meus pais ficaram bem mais tranquilos porque falaram, nossa, eles são super legais, então, eu acho que você vai estar em boas mãos. A gente foi se falando todo santo dia por e-mail até o dia que eu cheguei aqui. Então, quando eu cheguei parecia que eu já conhecia eles há muito tempo. E é isso, gente, então. Quando vocês forem conversar com as suas host families, não fiquem desesperadas ainda da match na primeira host family que você conversar porque às vezes não é a sua host family. Às vezes pode ser, às vezes pode não ser. Então, tenta observar, assim, como que a família te trata pelo Skype porque do mesmo jeito que eles te tratarem pelo Skype, pelo e-mail, o jeito que eles conversam, provavelmente vai ser o mesmo jeito que eles vão te tratar pessoalmente. Mas também, se for aquela coisa muito melosa, pode ser que não vai ser assim que eles vão te tratar porque a minha amiga aconteceu algo assim. A host mom era super melosa nos e-mails, só que quando chegou aqui viu que ela era bipolar. Ela era muito melosa mesmo pessoalmente, mas tinha dia que ela estava com a macaca. Então, fiquem atentas para não cair em cilada. Mas espero que todas vocês tenham sorte de encontrar uma excelente host family que tratem vocês com carinho porque a gente está fora do nosso país, a gente está longe da nossa família, dos nossos amigos. E não é muito fácil, é isso, mas se você tiver uma host family que é legal com você, se você cuidar de crianças legais, crianças que gostam de você, crianças que você se dá bem, então vai ser muito mais fácil o seu ano ou anos de au pair aqui. Outra coisa também que eu falo, conheçam suas host kids antes de chegar aqui, gente, porque eu já vi gente que não conheceu as host kids pelo Skype quando chegou aqui e não deu certo com as host kids. Então, por favor, conheçam as crianças antes de vocês darem o match, por favor. Então é isso, gente, espero ter ajudado um pouco, mais um pouco e até o próximo vídeo. Gente, ela é um doce, um doce de batata doce. Quem é o doce mais doce que o doce de batata doce? Quem é o doce mais doce que o doce de batata doce? É a BB Cookie.